O D2, o Rio Grande do Sul tá vivendo, né, claro, muito mais pelo Grêmio, lá do Grêmio, né, a onda Soares, né, chegou no Rio, vocês acompanham, isso é assunto, não é? É um pouco, cara, é um pouco, porque o Soares é uma estrela, né, cara, assim, eu acho que mais do que qualquer outra coisa se fala do Soares, mais do que do, porque o Renato era uma peça, porque o Renato é carioca, né, o Renato Gaúcho é carioca, né, sim, sim, então ele é sempre uma peça, assim, Ele tá aqui no Sul e tá todo mundo falando dele lá no Rio de Janeiro, né, cara, tu foi naquele jogo agora, Grêmio e Flamengo, esse que teve agora no Brasileiro, que o Soares sabe que foi 3x0 pro Flamengo, mas a mídia daqui disse que foi um 3x0 mentiroso, foi mesmo, foi mentiroso, olha aí, rapaz, foi mesmo, foi mesmo, foi mesmo, não, a mídia não disse isso, a mídia disse que foi um show do Grêmio 0x3, o Grêmio conseguiu isso, 0x3 e o show, lá no Rio fala, Grêmio jogou, é, como é que é, jogou como nunca, perdeu como sempre, Só queria dizer uma coisa pro Marcelo D2, já que ele tá aqui, tá certo? Ô Luxemburgo, como é que tá o senhor? Uma coisa que pertence ao futebol, Corinthians hoje, hein? Eu não tô preocupado com o Corinthians, fala pro D2 como é que é o futebol, o que é o futebol? O que é o futebol? O D2 é uma, só queria dizer que um dos cabarinhos mais, mais legais que eu tive na minha vida, foi quando tava D2, Menegão e Black Alien, tá certo? Parecia uma missa de séptimo dia, era vela pra tudo que é lado E o futebol, Lúcio? O futebol é uma selva de caralho, você tem que sentar no menorzinho pra se fuder medo Tá aí o Flamengo hoje Cara, sei lá, mano, Atlético Paranaense é um calo, né? Não, e impressionante, o sorteio sempre dá os dois Hoje tem sorteio na Libertadores, inclusive pode dar os dois de novo Só falta, mas é sempre um calo, né? Mas a gente tem se dado bem, né, cara? Mas, cara, o time do Flamengo tá muito bom O São Paulo, ele tá acertando aquilo ali, né, cara? Tem essa coisa do chinelinho, do futebol do Flamengo que é brabo, né, cara? Os caras já começaram a falar que o time não queria treinar dois períodos Aí já começou uma treta, teve a treta do Gabigol agora com o Marco Braz O Flamengo funciona assim, quando tá assim É treta, né? É, quando tá assim Mas, por exemplo, depois... Quando tá muito calmo, os caras falam isso O Flamengo tinha tomado um chocolate do Bragantino, cara Pode, né, cara? Mas foi ridículo, né, cara? Foi ridículo aquilo lá Como é que o time entra assim em campo, né, cara? Tu falou que se aproximou de jogadores Que tu começou a enxergar o futebol de outra maneira Que maneira é essa? Ah, cara, tu vê que os jogadores são Campada de filho da... Não! Não cite nomes, mas cite histórias Tá, vou citar uma história, então Com um certo gaúcho que jogou no Flamengo, né, cara? Muitos jogaram lá É, muitos Mas eu tava numa festa No... No... Na véspera do... Luxemburgo era técnico do Flamengo Muito boa lembrança Esse garoto é muito bom De lembrança De lembrança Eu tô com problema de... Como é que é o nome daquele negócio mesmo? Memória, memória É... Pô, aí, cara Tava na festa lá, cara E o time do Flamengo todo, cara Todo o time do Flamengo lá Os caras tavam... Cara, três da manhã, mano Os caras tavam de um jeito Eu, como torcedor, já tava falando Pros caras, mano Tem final contra o Botafogo No Botafogo a gente ganha até bêbado O D2 pediu pra turma dar uma acalmada Não, gris, vamos dar uma acalmada Não, imagina Só que... Vamos dar uma acalmada aí Cara, tá aí Só que, só que, só que Se o Marcelo... Faz muito tempo, né? Faz muito tempo Se o Marcelo D2 chega Numa noiva assim Olha, Lé Calma, segurada Calma, segurada É porque tu tá mal E o que que tu acha Desse Botafogo atual aí? Tu acha que segura Onde tá? Cara, eu tô impressionado Eu acho que tem a ver Com aquilo que a gente tava falando Aqui no começo De organização, né, cara Pô, é o time que se organizou, né, cara Perdeu agora o técnico Mas... Cara, eu... É Botafogo, cara É aquele time que não faz mal Pra ninguém, tá ligado? Eu até torço Eu até torço E não tá... Cara, isso... Não tem uma rivalidade Isso é muita humilhação Eu até torço Quando Juventude vai bem Você não fala Ah, Juventude tá indo pra... Todo mundo torce pro Juventude Tá quem é que tu seca no Rio? Seca mesmo O cara perdeu e... O Vasco, né? O Vasco O Fluminense não O Fluminense não O Fluminense também Mas o Vasco eu acho que é o maior rival Que tu fica feliz quando perde Fico feliz? Eu torço contra Eu vou ver o jogo do Vasco pra torcer contra É secador Secador raiz É, não É o Vasco O Fluminense Assim, o Fluminense eu torço contra Mas o Vasco é aquele que tipo Fica o puto quando ganha Então faz tempo que tu não fica bravo Tá tranquilo, né? E hoje, o domingo agora Tem Grêmio e Botafogo aqui Aqui É, é, é O líder contra o vice-líder Tá tendo uma promessa aí De ciclone extra-topical de novo, né? Com vento e chuva E essa vice-liderança do Grêmio, cara? Ah, é a sazonal Os Fares vão embora O Betelo vai embora Não, não, para com isso Que vão embora O Cuiabão da Barba O Cuiabão vai ser vendido Acabou o ganho Não, não vai ser vendido Ontem o Grêmio ficou sem o Suárez Não Mas é bom detalhe O Grêmio é um time comum O Bahia é um time esforçado Blá, blá, blá Mas é um time comum o Suárez Bem comum Qualquer time que tem o Suárez Sem o Suárez Vira menos time Vira menos time Menos mesmo O Grêmio e o Suárez Eu diria que é o Bahia Sem o Tassiano Ah, que baita frase Cara, isso aí Inveja é uma merda, né? Inveja é dói Isso aí vai pra parede Essa é uma baita frase É uma baita frase Mas esse é um baita assunto Eu vou acabar o programa aqui agora Ah, é Ah, é